Orquídeas amarela, lilás, marsala, branca, uma infinidade de espécies. Está acontecendo aqui no Shopping Estação uma amostra de orquídeas. E olha só, orquídea tem gente tão apaixonada que acontece gente pagar até 35 mil reais por uma plantinha. Aqui nessa amostra você pode encontrar orquídeas de 25 até 60 reais. Mas a paixão e o amor das pessoas por essas flores é de se espantar. Tudo que tem de orquídea a senhora vai lá dar uma olhadinha. Ah, mas vou mesmo. Mas gosta. Amo. Ela tem quantas? Ah, não sei. Um monte. Um monte. E vem cá, quanto foi a mais cara que a senhora pagou? 65. Mais cara. Valeu a pena. Muito, muito, muito. Assim nós não ficamos ricos, né? Não economizamos dinheiro. Dá para resistir, né? Não é bonito. A gente viceita que é igual droga. Você usa, compra uma vez e você não para mais de comprar. Ah, é. Todo dia você tem que ouvir isso, né? Que é essa paixão. Todo dia eu escuto, gente. Que é comprar uma por acaso. É vício. 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 Então, vamos lá, então. Vamos ensaiar. Qual que é o seu vício? Orquídea. Ah, esse vício pode. Graças a Deus. Vício gostoso, cheiroso e ainda coloca a casa mais aconchegante. Mais bonito. O gênero das orquídeas é o que tem o maior número de espécies, né? No mundo inteiro. Então, acho que isso atrai muito as pessoas, né? Curiosidade, as formas, os tipos. É uma infinita variedade de orquídeas, né? Então, acho que isso que faz as pessoas quererem cultivar e terem essa paixão, né? Por essas plantas. Você quer uma orquídea? Isso. Vixe, é uma das mais caras, hein? Ela é uma espécie bem diferente, né? Bem rara. O pessoal chama ela de orquídea-aranha. E ela também tem várias cores, né? E tem público? Tem. Tem muita gente que gosta mais dessas diferenças, das exóticas. Essa é linda, né? Essa é maravilhosa. Como é que é o nome dessa? Essa é catileia. A catileia tem uma infinidade de cruzamentos, né? Elas são híbridas. Então, tem muita variedade de cor, tamanho, a forma delas. O que quer dizer híbrida? Híbrida é que é feito em laboratório o cruzamento. Ah, olha isso! Que maravilhosa! E ficou perfeita, né? Isso. Não é uma espécie que você vai achar na natureza dessa forma. Tem uma dúvida crucial aí. Pode molhar ou não pode molhar? Molhar cada três meses ou três dias? Explica pra gente. É, tem que molhar. Orquídea tem que molhar, gente. É molhar todo dia. Todo dia? Mas não seca ela? Você só não vai molhar se ela ainda estiver úmida. Mas pro nosso clima, que é quente, é seco, você vai molhar ela todos os dias. E essa paixão, essa devoção por orquídea é tanta que existe até um orquidário aqui em Goiânia. E é pra ninguém colocar defeito. Tem de um tudo, como diz por aí. O povo é louco por orquídea. Sim, louco mesmo. Eles chegam, tem senhora que fica aqui o dia inteiro só olhando, tudo apaixonado pelas orquídeas. E essa aqui, como é que ela chama? Essa chama Oncidio Sherry Baby. O homem que é Oncidio Sherry Baby. Olha aqui como é que fala o nome, como é que é? Oncidio Sherry Baby. Oncidio Sherry Baby. Olha só, vamos ver. Diz que o cheiro, diz que ela cheira chocolate. É de comer? Não, é só pra cheirar mesmo, só pra sentir o cheiro. E aqui tem uma maternidade, né? Pra ninguém botar defeito. E aqui todas serão futuras orquídeas enormes, cheias de flores. Isso aqui é a maternidade? Isso, essas daqui são as mudinhas novinhas, né? Que daqui uns dois a três anos elas vão estar dando a primeira floração. Demora tanto assim? Nesse caso, dessa espécie, sim. Que essa aqui é uma catileia. Uma catileia, ela demora mais a florir, né? Do que as outras. Mas em média, desde quando ela aponta lá uma plantinha pequenininha até dar flor, demora quanto tempo? Então, pra uma muda desse tamanho, até ela se tornar uma planta adulta, é a média de uns quatro anos. De três a quatro anos. De três a quatro anos.